Alô família PL, tudo certo com vocês, boa tarde, boa noite É a família PL E se você quer uma roupa, eu sou com ler no meu grupo, mano, tá na descrição, tá na descrição E se você quer tanta gripe, cola no grupo do Roblox, do meu irmão Chicão, do meu irmão Chicão Tipo Chico, tô gravejando, tô me sentindo congelado, se tu quer se sentir tripou Só vem ser mais um aliado Vai, vaza Agora tô cheio de cabelo rapaziada, tô cheio de cabelo família, meu Deus do céu Vou ter que passar o aspirador já já galera, vai se liga galera Alô família, tudo certo com vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Por que que eu tô com essa barba? Rapaziada, por que que eu tô com essa barba? Cara, não tô entendendo família Não tô entendendo Por que que eu tô com essa barba? Ué, cara, eu não tô entendendo família, aconteceu algo extraordinário Pra quem não sabe, o Roblox atualizou aí, mano, durante a tarde E muita gente não tava conseguindo entrar Então eu fiquei meio triste porque eu queria tá gravando o vídeo Eu não tava conseguindo gravar o vídeo Tem muita gente que não tá conseguindo entrar no Roblox ainda Eu consegui entrar Mas eu tô meio lagado Apareceu uma barba aqui do nada pra mim E eu não sei o que significa essa barba Eu não sei por que essa barba apareceu Eu não tô com as minhas jancas aqui ativas E cara, isso aqui tá muito louco, tá muito crazy Eu não sei o que tá acontecendo de verdade Alguma coisa aconteceu nesse Roblox Atualização parece não ser tão boa Mas eu acho que foi Não sei dizer Mas tudo bem, né, galera? Vamos tá aqui, mano A gente precisa tá retornando, galera Se liga Eu aqui, mano Eu evoluí aqui um pouco as minhas jancas Beleza, minhas bloodlines Ué, mano, por que que eu não consigo melhorar isso aqui? Não tem dinheiro? Como assim? Um lock Ah, tá, mano Eu tava comprando no lado errado, família Pensei que eu ia estar comprando ali no lado certinho Ei, Chico Ué Que que é isso? Ah, mano Dei um lock mode aqui, ó Deixa eu ver Uh, lalá Que da hora, mano Eu vou conseguir mostrar as duas pra vocês Deixa eu ver aqui V Ah, mano Vou botar essa aqui no V Vou botar essa aqui do B Ué Caraca, tá lá Isso aqui eu não tinha comprado, rapaziada? Ô, tá acontecendo algo muito louco aqui, família Não sei Vamos ver, calma aí, mano F F G Calma aí, G E essa aqui no H Tranquilo, galera Acho que agora foi Não, pera aí Acho que eu tenho Mano, que negócio louco Tá Pera Eu tenho que ver Nossa, olha quantos pontos eu tenho aqui, família Mano Que que é isso? Esse Mano Esse jogo Cara, eu não sei o que aconteceu de verdade, galera Eu não sei o que aconteceu Esse aqui tá muito lagado, não é possível Mano, já tá máximo Esse aqui eu vou colocar aqui máximo também agora Tá, just Mano, não tem mais como colocar aqui Então tá, né, família Cara, eu sinceramente não sei o que aconteceu É muito estranho isso Porque eu já tinha feito isso tudo Cara, que atualização doida, rapaziada Nossa, mano, pelo menos a gente não perdeu nada Mas, cara, essa atualização no jogo aí É... No Roblox me atrasou todo Me atrasou todo, cara Meu amigo, queria... Ah, família Lembrando pra todos vocês Eu quero tá tirando PVPzão Aqui nos próximos episódios Destino, tranquilo? Então se prepara aí Que eu vou tá chamando a galera aí, mano Pra tá tirando Um X1zada Ou o famoso PVPzão Tranquilo? Eu espero que vocês gostem E eu até trazem nesse episódio aqui, cara Só que tá tudo lagado Tá tudo meio estranho no Roblox Então eu vou tá fazendo isso aqui sozinho E eu vou tá mostrando pra vocês Tudo que eu peguei E minha barba aqui Porque eu não sei o que eu tô com essa barba Não sei se é por causa de alguma Genkai Ou algo do tipo Mas se liga Vamos tá pegando aqui É... uma missãozinha Vamos tá pegando essa missão aqui E eu quero tá mostrando pra vocês As minhas evoluções Que eu achei muito louca, mano Primeiro eu quero pegar a evolução aqui Do Homem de Ferro, né? Porque é a missão do Homem de Ferro Que... É... Muito louco, galera Deixa eu cruzar aqui Contra o C Vamos ver se vai fazer alguma coisa Uuuuh... Lala... É, mano, tá Eu queria fazer o Homem de Ferro Mas eu não fui do Homem de Ferro Foi desse carinha aqui Mano, será que tem C2? Deixa eu ver aqui C3? Não, né? É só essa transformação Cara, o cara fica levitando Assim mesmo Que da hora Pelo menos eu tô bastante rápido, né, galera? A gente vai tá chegando lá do outro lado Bem easy, bem rápido Isso que é o lado Ah, mano, tô falando que Que os jogos tão meio lagados Eu fiquei preso ali do nada Algo de errado está acontecendo Nesse jogo, galera Beleza, tamo chegando aqui Deixa eu ver... Uh, tem um soco aqui Meio... Meio louco, família Mas tudo bem Vamos tá utilizando aqui a primeira Vamos ver qual é a primeira Ué Ah, mano Isso aqui deve ser alguma coisa pra PVP Não é possível Não fez nada Beleza Deixa eu usar aqui o B Oh, o B aqui, mano Deu... Ah, mano Eu não gostei muito dessas habilidades Eu não achei essas habilidades interessantes Deixa eu usar... Eita, pela Tá Essa aqui foi muito interessante Mano, eu só gostei da última, galera A V, eu não entendi Ah, mano Deixa paralisado Eu acho que deixa paralisado, né, galera? Oh, isso aqui é legal Legal, rapaziada No PVPzinho, cara A gente pode estar fazendo essas paradas Mano, isso aqui no PVP pode ser bom, galera Caraca Não, vamos testar de novo Vamos testar de novo Não, agora a gente vai ver certo Agora vamos fazer um outro tipo de ataque, galera Vamos apertar o B Beleza, deu o primeiro ataque Eles vão vir correndo Agora a gente vai estar utilizando isso aqui, ó Ah, mano Eu pensei que paralisa... Ah, cara Sinceramente, eu não sei Ah, não Isso paralisa Isso dá uma paralisada, galera Esses olhos Esses olhos dão uma paralisada Não é possível Não é possível que isso aqui... Mano, isso aqui paralisa Não é possível Mano, será que essa barba é por causa dele? Acho que é Parece Sei lá, mora Que negócio doido, né, família? Eu não entendi muito esse negócio Isso é meio estranho Mas beleza Beleza, se liga Se liga Vem cá Toma Deixa eu ver se vai paralisar Não vai, né, cara Não, mano Achei isso aqui muito estranho Não tô entendendo Não tô muito entendendo Mas eu tenho certeza que os inscritos vão estar dizendo aí nos comentários Eu vou saber pra que que serve Esse... Nossa, eu errei? Tá, eu não errei Beleza Se eu tivesse errado eu teria muito tilt Eu estaria muito triste, galera Mas beleza Pelo menos nessa parte aqui a gente entendeu Agora eu me destransformei Vou estar carregando E aí, mano Eu vou estar mostrando pra vocês agora também O... Homem de ferro Vamos dizer assim, mano O Mexa Man Talvez É, meio estranho, né? Beleza Agora a gente pode estar utilizando a próxima família O Ctrl Z Ctrl Z Parece até uma série que chama do Ctrl Z Eita Ah, mano Isso aqui é muito homem de ferro Você tá doido Mano Isso aqui é muito homem de ferro, galera Não, isso aqui é muito homem de ferro Não tem como Cara, que bizarro Que bizarro, galera Vê o negócio igual Nossa senhora Isso aqui é muito homem de ferro Caraca Mano, tem como sair voando? Não é possível Não tem como voar Ah, não, mano Eu tô triste Se não tem como voar Eu fico triste Caraca, rapaziada Não é possível Não é possível uma coisa dessas Que não tem como voar Ah, beleza, mano Vamos ver as habilidades dele aqui Se vai dar a pena Se não vai valer a pena É, tô meio tenso com isso, galera Eu espero que valha Se não valer Vou ficar mó feels bad Vamos testar logo o H Quero testar Eita priula Isso aqui é habilidade da hora, mano Isso aqui dá um dashzão aqui Da hora Deixa eu ver aqui o G agora Ué Ah, mano Eu que escolho Que da hora Nossa, ainda fica pegando fogo Pô, mano Isso aqui é da hora, galera Isso aqui ainda fica pegando fogo O Fzão aqui, ó Tuf Explode todo mundo Caraca, mano Tem um daninho aqui, rapaziada Tem um daninho aqui Que a gente pode estar fazendo Não, vamos estar utilizando Esse negócio certinho Vamos utilizar certinho Dessa vez vai funcionar Dessa vez vai funcionar Confia Tá, beleza, galera Agora vai Agora eu confio que vai, hein Agora vai, mano Vem, H Tuf Toma Esse aqui é da hora Essa aqui é da hora, rapaziada G Esse G aqui também é da hora Se liga Bota todo mundo pra queimar Cara, esse aqui, mano Vai ser bom, mano Esse aqui pode ser muito da hora Pra gente, galera Esse aqui pode ser muito da hora Muito da hora Tipo, de verdade, cara Mano, deixa eu utilizar aqui o V Mano, tá Eu não entendo realmente Será que vai recuperar a vida, talvez? Não sei, cara Esse aqui é muito estranho, família Eu achei isso aqui muito estranho Deixa eu usar aqui o CTRL-C Não, mano Não, 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 não Se liga, se liga, se liga Sai, 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 sai Já tá aqui utilizando o meu CTRL-C aqui rapidão Ah, cara Não é possível Eu não consigo estar utilizando Vaza Vocês pegam longe, hein Mano, deixa eu ver Se eu consigo pegar Não vai, né Nossa senhora Que da hora Eu não tô utilizando os dois juntos Nossa Agora eu tô boladão Agora eu tô boladão Nossa, toma Vem 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 Tô utilizando os dois, rapaz Eu não sabia que dava pra utilizar Caraca, errei muito feio Tá, errei muito feio, família Errei muito feio essa aqui Toma Essa aqui acertei Agora o G Mano, até que eu tô com uns daninhos aqui, família Se liga, se liga, se liga Toma aqui, toma aqui Nossa, toma Fzão Bão Caraca, galera Caramba, ó Eu não sabia que dava pra utilizar Eu não sabia que dava pra utilizar os dois Mano, a gente vai ficar muito rápido A gente vai estar conseguindo fazer muito Ih, faltou um Caraca Pensei que já tinha matado todo mundo Mas faltou um Beleza, mata isso aí Beleza, agora foi, galera Agora fui, família Mas se liga, galera Esse aqui, mano, foi um preparo Eu quero saber de vocês aí O que que essas Genkai faz, mano No V Eu não entendi muito bem o que que ela faz Então deixa o like aí, mano Se inscreve Comenta aí O que que eu posso estar fazendo De como que essas duas aqui Eu futuramente eu posso estar trocando Então deixa o like Comenta, compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Vai estar ajudando demais, hein, galera Vamos estar trazendo alguns PVPs aí no Futuramente Nos próximos episódios Então esse aqui foi um preparo Pra estar mostrando a vocês O quanto o Chicão vai ser brabo Beleza? Então, galera Likezão, comenta, compartilha Se inscreve Obrigado a todo mundo que participou do vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Eu tô de barba E eu não sei por que que eu tô com essa barba, galera Mas é isso Um grande abraço Um beijo E fui, família Até o próximo episódio Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.